Tira o cara e baixa o caralho. Tens que ir a direita. Tens que ir a direita. Ó aqui tira lá cima e que apanhas mais 11. Começamos a matar lá cima. Poderia chegar a seguir. Sí. Cobraos. One problem in the KTM. KTM problems. KTM very problems. What the fuck. What the fuck. What the fuck. What the fuck. Tell a woman. Tchau.